Em meio ao bloqueio do X no Brasil, aumenta a pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Parlamentares de oposição ao governo anunciaram que irão protocolar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na segunda-feira, às quatro horas da tarde, na Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito ontem por lideranças de oposição ao governo em uma coletiva de imprensa no Senado Federal. O líder da oposição no Senado, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, realizou a leitura de um manifesto em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tais decisões, com viés arbitrário e autoritário, ameaçam a liberdade de expressão dos cidadãos, a liberdade de imprensa e até mesmo a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que são protegidos por imunidade em suas opiniões, palavras e votos. O ato foi convocado por lideranças de oposição para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, a aceitar o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes após a oposição protocolar o requerimento. O senador Marcos Rogério revelou que a oposição ainda não definiu se haverá obstrução da pauta no Senado. Qualquer medida, seja de obstrução ou seja de outra natureza, ela só deve ser adotada após o ingresso desse pedido. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui é esse manifesto pelo Brasil, pelos brasileiros, em defesa da nossa liberdade. A líder da minoria na Câmara dos Deputados, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, usou o púlpito da presidência do Senado para atacar o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. Ela anunciou que a oposição irá obstruir as votações na Câmara para pressionar pela admissibilidade do pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ele tem agido como o verdadeiro avalista das atitudes irresponsáveis, das atitudes ilegais, incondicionais e tirânicas do Alexandre de Moraes. Por isso, fica a nossa nota e isso é só um primeiro passo dos muitos que serão tomados. Nós vamos obstruir tudo para que a gente consiga as nossas pautas e a primeira dela é a admissão aqui no Senado do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Pacheco já anunciou que irá apreciar o pedido assim que o documento for protocolado. De Brasília, Jonathan Ferreira.